E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Leandro, bem-vindo a mais um... Porque lá atrás, lá no fundo, lá é o Eric. E aí, Eric? Beleza! Bem-vindo a mais um vídeo da oficina Lealtech, tá bom? Hoje vamos de Honda. Mais um rondinho aqui para manutenção top. Os Fitch estão invadindo a Lealtech, pode trazer o seu Honda também, tá bom? Se quer dar cabeça, não. Vou mostrar para vocês aí depois da vinheta. Bom, Honda Fit 2009, tá? E o WhatsApp não para aí, sim, o WhatsApp. É do Renato, tá bom, Renato? Muito obrigado pela confiança e preferência, mano. Revisão, uma revisãozinha básica aqui, tá? Regulagem de válvula, fluido de freio, ver como é que estão os freios, trocar os fluidos. E por aí vai. Pastilha. Olha, ele já comprou aqui a juntinha original Honda, tá? Opa, vem aqui ainda. Junta a tampa do cabeçote. Pastilha de freio. Fluido, acho que vai faltar. Normalmente a gente usa dois para fazer a sangria legal. Bem, vocês vão acompanhando aí, vamos desmontar tudo. Esse carro tem que estar totalmente frio, tá, galera? Ele chegou agora de manhã. Colocamos ele para dentro agora. Porém, eu vou conseguir regular a válvula dele só amanhã de manhã, tá? Mas nada me impede de ir abrindo espaço aqui para chegar nelas. Então, vamos lá. Vocês vão acompanhando aí. Mais um Honda Fit aqui na oficina. Bora. Bom, galera, o Eric já desmontou tudo aqui, ó. Já está tudo aberto para a gente fazer a regulagem no meio de manhã, tá? Ainda está morninho. Você bota a mão, está morninho. E ele já partiu para os freios, tá? Começou para os freios traseiros. Já deu aquela limpada padrão, né? Que vocês conhecem. Lona está tranquilo aqui. Tem lona para caramba. Só fazer a limpeza e a regulagem. Outro lado, a mesma coisa. Já está até regulando, né, Eric? Beleza. Aqui, ó. Não está zeradinho. É, não. Está zeradinho. A lona está zerada. O Skal tem 109 mil quilômetros, cara. Está muito bom zerar. Muito bom. É isso. As pecinhas todas aqui. Os bicos ele já colocou de molho ali para fazer a limpezinha. Principalmente nos bicos de partida frio, né? Que eles acabam entupindo. Mas, olha a luz. O estado do motor está muito bonito. Tá? Ó. Nada de... Porra, nada, ó. Está bem, bem, bem limpo mesmo, cara. Muito, muito conservado. Gostei. Uma pequena borrinha aqui em cima, aqui, ó. Uma formação pequena, cara. Mas quase nada. Então, vamos fazer a limpeza nos dutos aí tudo certinho. E é isso. Está indo. Está indo mesmo. Bom, galera. Dando sequência aqui no fixe, tá? Agora ele está completamente gelado. Tá? Ficou da noite de ontem para hoje. Tiramos as velas aqui também. E olha que coisa engraçada. Está vendo? Essas duas aqui, ó. Eram as duas do canto direito. Está do cilindro 3 e 4. Beleza? Onde é o cilindro... Onde é o cilindro que fica um pouquinho ruim para apertar as velas, tá? Consequentemente, ó. A vela primeiro cilindro, segundo cilindro. Olha a vela do terceiro e do quarto cilindro. Estava... Não estava nem esmagado aqui o anelzinho, ó. Dá uma olhada, ó. Essas aqui estão, essa não, ó. Olha a diferença, tá? E, ó. Olha o que faz com a bobina. Acaba deteriorando a bobina, tá bom? Muito cuidado. Vamos torquiar certinho aí. Os elétricos e injetores estão aqui. Aqui está os elétricos e injetores principais. Esse é o de partida a frio, tá? Uma dica importante, sempre tirar a telinha. Olha, já está quebrada, está quebrada, está quebrada e já está quebrada. Está vendo? Sempre tirar a telinha antes de colocar na máquina os bicos ronda, tá bom? Se não, pode obstruir o bico. Às vezes o bico está bom ou ele está só um pouco sujo, no caso. Mas está lá, está funcionando. Aí você coloca na máquina, no você tirar, ele já quebra o pré-filtro e entope o bico, tá? Os bicos de partida filtram isso aqui, ó. É incrível como eles carbonizam, tá? É inacreditável. Isso aqui tem que tirar e deixar de morno na gasolina para soltar. Então agora eu vou soltar aqui os pré-filtros, soltar os biquinhos aqui para deixar de morno na gasolina ou no descarbonizante para limpar, tá? Ridículo. Então vamos lá. Bom, os pré-filtros estão aqui. Vamos fazer um testezinho agora. O jato está legal. Vamos deixar que está aberto antes. Oh, está legal os bicos, hein? Ó, 59,5, 59,5, 60, 60. Perfeito, cara, legal. Vamos entrar com um kitzinho novo de reparo. E é isso. Muito importante também nos Honda, pessoal. Não só nos Honda, mas como em qualquer outro carro que usa um bico, né? Ver se os bicos são os mesmos códigos, tá? Letra D, letra D, letra D e letra D, tá? Estão perfeitinho. Gostei. Os bicos estão legal. Vamos deixar ele... Vamos limpar isso aí. Limpar ele por fora daquela descarbonizada. E beleza. Vamos partir com os bicos de partida frio. Ó, seguinte. Esse é o eletroinjetor de partida frio, tá? O que a gente faz? Deixa eles no potinho, na própria tampinha do... Do caro 80, ou outro descarbonizante. Alô, caro 80, apaga não. Deixa eu colocar vocês aqui, peraí. Eu deixo eles de pézinho, assim, ó. E jogo o caro 80 aqui, cara. Coloco o caro 80 aí até praticamente cobrir eles. Infelizmente é um gasto. Não, não é um gasto, tá? É uma manutenção. E o caro 80 já tá incluso na manutenção do nutrente. Vamos ver. Ó, galera. O primeiro ele ficou meio fora. Acaba que a gente vira ele um pouquinho. Ó, vocês estão vendo aí como é que tá o descarbonizante? Vocês vão ver a cor que vai ficar depois. Bom, galera. Vamos regular as válvulas aqui, tá? Segundo doutor E, admissão de 15 a 19. Vai entrar um calibre de lâmina de 20 aí. Apertado, tá? E escape vai entrar um 30 apertado. Tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei a GoPro ali. Vamos ver se vai ficar boa as imagens. Bora. Eu acho que tá boa a imagem. Vocês estão vendo o up aqui, ó. É o primeiro cilindro. Vamos lá. Escape. 030. Tá apertadíssimo. Tá entrando. Vamos ver se vai entrar 020 no escape. Nossa, não tá entrando. Galera, não tá entrando 020 no escape. E a admissão. Admissão 020. Vamos ver. Nossa. É, entrou. Tranquilo. Aqui entrou tranquilo. Tá. A admissão tá boa. O primeiro cilindro. Do segundo... Do... Um escape. Vamos ver o escape. Escape tá entrando 020 apertado. Ó. E tem que passar aí... Olha, 30 não entra nem a pau. Tem que passar de 26 a 30, tá. É muito comum os Honda apertarem as válvulas. Principalmente o escape que aquece mais, né. Aí a gente regula a válvula. E às vezes o cliente acha estranho o barulho do carro, tá. Mas infelizmente... É isso que acontece. Tem que regular mesmo. Senão você perde rendimento. O consumo muda. Aí. Beleza. Aqui não tá nem aqui, ó. Qual que é o aperto aqui, né. Olha o torque. Cara, eu acho que não tem o torque específico aqui não, tá. Aqui é na manha mesmo. E... É um negócio de alumínio, tá. Você não tem como apertar muito. Senão você vai espanar. O trem de balancinho. Prendeu. Vou comprar outro cara de vigilão, não. Tortinha. Aqui. Beleza. Beleza. Primeiro cilindro regulado, hein. Vamos lá. Vamos pro segundo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. o filtro de combustível, que esse carro aqui já conta com filtro de combustível externo. Então vamos lá. Nossa, tá todo sol, não vai ver nada. Top! É isso aí, é assim que você troquei a roda. Bom, prontinho, o fit aqui já finalizado, tá? Ó, aquele acabamento top. Vamos fazer um teste de rodagem. Tá faltando uma borrachinha, ó. O capô ficava batendo, tá faltando desse lado aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá fazer um teste de rodagem e já volta. Vamos lá. Bom, galera, vamos dar uma volta no fit aqui, tá? A embreagem já tá fazendo um barulhinho, ó. Tá? Não sei se vocês conseguiram ouvir. Já tá um pouco pesada, tá? Ó, chegando 99 mil, muito provavelmente já tá chegando aí na sua vida útil, tá bom? Então, essa aqui acho que seria a próxima manutenção. Então, é isso. Vamos lá. Saindo da oficina ainda. Olha, ela não só está pesada, como já tá dando uma leve trepidada na saída, tá? Algum desgaste já tá acentuado mesmo aqui. Então, próxima manutenção, meu amigo. É... Ah, parece carro do Murta. Nozinho. Vai, lindão. Vamos ali pegar o carro do Murta. Seu José. Olha lá. Então, é o seguinte. Próxima manutenção aí, ó. Pode colocar um kit de embreagem. De resto, carro tá tranquilo. Perfeitinho, cara. Por exemplo, essa manutenção aí. Regulagem de válvulas. O consumo vai até dar uma melhorada também. E é isso. Vem. Vou dar mais uma volta aqui. Pra variar. Esqueci de pegar a GoPro. E esse carro é manual, né? Então, toda hora tem que ficar relando no volante aí pra mudar de marcha. Mas... O carrinho é muito gostoso, cara. Tá muito gostoso mesmo, o fitzinho. O fitão da massa. Vamos lá, dá mais uma volta. Acabou que a gente volta. É, é isso. É... Realmente a embreagem tá dando uma trepidada legal, tá bom? Próximo passo aí, substituição. Não tem muito o que fazer aqui. E... Bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos finalizando por aqui. Tá bom? Muito obrigado pela força e preferência, tá? Precisados do nosso serviço. Entra em contato aqui. Via site. E aqui via e-mail, se eu lembrar. E é isso. Tá bom? Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Manda pros amigos aí que tem fit. Manda lá no grupo do Honda Fit BR. Honda Fit Batido. Tá bom? Alô Fit Batido. E... Bem. Por enquanto é só. Muito obrigado. Até o próximo serviço. Tchau. 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 Tchau.